Toca em pio, pode tocar Cheirando a flor de laranjeira, salarina e vem pra dançar Saia branca, costumada, gira o sol que parou projá Com seu jeitinho tão parceira, fez o povo inteiro cantar Yeah! Corta pela vida fora e põe pra fora Nessa alegria da glória sem dia de se cantar Quando essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na faceta, só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar